A reunião foi na sede da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. Representantes do consórcio Amazônia destacaram como vai funcionar o estacionamento rotativo Zona Azul no centro da capital e como vai contribuir para a atividade comercial. Ele foi concebido dentro da melhor tecnologia que existe à disposição no mercado. Embora esses estudos já tenham certa data, ele ainda se apresenta como o sistema mais moderno, o melhor sistema de gestão de Zona Azul e de funcionamento da Zona Azul no município. Tem aquela questão de vou pagar R$ 2,00, vou pagar R$ 5,00, vou pagar R$ 10,00. Você também não sabe nem quanto pagar, digamos assim, os flanelinhas. Agora fica uma coisa mais disciplinada, você sabe quanto vai pagar, vai usar o tempo que for necessário. Uma das preocupações é com a organização para a carga e descarga de mercadorias. Eu acredito que deva haver uma regulamentação melhor sobre o tempo de ocupação dessas vagas. É importante que o nosso sistema tenha toda a possibilidade de contribuir com essa fiscalização. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Amazonas também destacou uma possível parceria entre lojista e consumidor para isentar o pagamento no estacionamento rotativo. Se o cliente tivesse a minha loja e ele comprasse, sei lá, R$ 30,00, R$ 50,00, eu abonaria. Ou seja, eu vou te dar a primeira hora por cortesia. E eu divulgaria isso, ou seja, o cliente quando vier ao centro, ele teria um grande diferencial. Se você comprar a minha loja, você não paga nada. E isso é uma coisa que tem que ser lavada em conta e é muito positivo para o comércio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho